Música Bem vindos às notícias do Caminhos Metálicos O milagre metaleiro já anunciou 11 das bandas que estarão presentes no seu Open Air de 2024 Quando ainda faltam anunciar os cabeças de cartaz destacam-se as confirmações de Corpiclain Flash God Apocalypse, Axis, Freedom Call, Skalmold, Tierra Santa e Troops of Doom por exemplo O festival decorrerá de 23 a 25 de agosto em Pindelo dos Milagres Nos dias 22 e 23 de dezembro haverá nota Christmas Metal Fest no Bourbon Room do Porto No cartaz estão nomes como Tarântula, Sacred Sin, Holocausto Canibal, Grand, Shekmat Pitch Black, Capela Mortuária e Vetis O Festival Lamas em Chamas terá a sua terceira edição no dia 14 de setembro, em Santa Maria de Lamas Das sete bandas previstas já foram confirmados os espanhóis Herzebet e os nacionais Web e Dalian Amanhã será anunciada a banda cabeça de cartaz Fiquem com os Herzebet na sua estreia em Portugal durante o milagre metaleiro deste ano Música 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 Os Tragédion estão de regresso após 20 anos de ausência das edições discográficas O seu novo disco, Lisboa Depois de Morta, já saiu a 31 de outubro pela Alma Mater Records Hoje às 21 horas e 30 eles estarão aqui no Caminhos Metálicos para conversarem com o Carlos Guimarães Fiquem com a nossa agenda de concertos dos próximos dias Música Os Blames Us e os Algemas estiveram no Art Club do Porto a apresentarem os seus novos discos Este sábado irão repetir a dose no RCA Club em Lisboa, com os Reverend Tales como convidados Terminamos estas notícias com os Blames Us a interpretarem ao vivo um novo tema, The Void Música 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 É só que eu sou. Tis-tis-tis-tis-tis. Tis-tis-tis-tis. Tis-tis-tis-tis. Tis-tis-tis. Tis-tis-tis. Tis-tis. Tis-tis-tis. 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 Tis-tis.